o meu amigo você não sabe o que aconteceu agora se você acredita para mim fazer entrega na rua da biqueira Olá os caras a gente mano e o pior que eu nem sabia que tinha biqueira aqui mano e eu fui perguntar para o traficante eu falei eu mano essa rua aqui é o atal e ele me olhou de uma forma meio nóia falei tá porra eu vou deixar lá para vocês verem Oxi a água saindo do cu do cara se ligar a água saindo do cu do cara olha lá olha lá olha lá gente essa rua é louca mano atenção rapa eu não vou olhar para a cara do cara senão eu vou tomar um tiro né mano mas ó se liga gente mano o que que tá acontecendo hoje a água tava saindo do cu do cara aí eu fui cair dessa rua eita porra deixa eu cair fora olha o banco tá fluindo tá passando deixa eu cair fora deixa eu cair fora deixa eu cair fora aquele na avenida pode saindo da biqueira graça rapaz ela não se droga não hein mano Diga não as drogas Pivete vai para a escola ai caramba fui fazendo a entrega na rua da biqueira Proed é o programa tá ligado Proed o leãozinho lá disciplina rapaziada falando sério agora não usa droga não rapaziada não usa droga porque o bagulho é louco mano não usa droga porque o bagulho é louco mano já me ofereceram essa caminhada já mano eu já usei pega zoeiro não gosto dessas paradas não cada um cada um Pivete cada um cada um mas eu não briso não mano e aconselho a geral não brisar também porque pra você entrar é papum mano pra você sair o bagulho pode levar uma vida rapaziada Pivete Pivete favela consciente vai falar pro seu eu nunca tinha entrado na rua de biqueira sabia? ai você vai falar ah você ta metendo leg, pap, bique, set, preto o que o pessoal ficou surpreso tem que precisar droga nunca entrei na rua de eu ia falar nunca entrei na rua de maconha mas eu nunca entrei na rua de droga mano assim biqueira que fala loucura vai ser o titulo do vídeo fui fazer uma entrega e era pro traficante nossa queria saber mandar essas inclinações aqui a rua faz assim faz uma bundinha queria eu saber fazer isso mas é eu hoje é sexta-feira sextou por isso que eu to animado e amanhã é tá ligado grave corte certo Pivete se você não é inscrito no canal aí se inscreva tem vídeo de todo dia às sete da noite pode mano seis e meia já começa a pegar teu doli pega aquele fandangos olha com o fandangos não melhor pega aquela coca gelada liga aquela coquinha gelada nossa coquinha gelada é como se eu não tomar uma coca eu desboto uma coca de café aí você pega aquela pizza requentada de frango com catupiry meu Deus do céu vai no youtube direto espero que você tenha ativado as notificações senão a favela não vai vencer ativa as notificações da caminhada mano e mano vê meu vídeo comendo uma pizza tomando uma coca vamos buscar aquela moto lá vai tá ligado ropa sem estresse mano sem estresse sem estresse vamos trocar a nossa 1,2,2 acelerar o estado de estresse eu não consegui buscar um amigo que está me tirando fiquei meio de fazer curva sabia já tomei um tropicão na coisa mano graças a Deus não quebrei nada mas bagulho foi louco rapou até minha pele até osso mano sério mesmo ai eu to meio traumatizado caralho não sei se deu pra vocês verem a água saindo da bunda do cara mano foi mais engraçado foi mais engraçado hahaha hahaha ai pivete ai mano olha só só ronda que fala vê aqui qual que é a fita tem que ir reto e direto e esquerdo e direita ah vai pegar ali por baixo entendeu olha só olha só que a camacha pivete ou deixa eu falar pra você viado não falo na minha intimidade né é se você não conhece meu instagram mano você ta tirando hein mano vou tentar deixar ele aparecendo na tela vou tentar deixar ele aparecendo na tela ai não sei se eu vou editar pelo celular não sei se eu vou editar esse vídeo porque o pobre ta louco acho que vai ser raiz mesmo na tarde e na coragem mas mano é dá atenção lá mano toda semana eu to fazendo um sorteio ta ligado ta ligado aquele AGV Blade de mil reais então ta tendo um na minha página no meu perfil agora um sorteio dois AGV Blade e dois mil reais na conta mano toda semana eu faço sorteio as vezes eu sorteio moto eu sou louco eu sorteio moto eu sorteio várias fitas mano então você que ta de bobeira ai na quarentena quero um vestido de bolinha branquinha tchau obrigado ta ligado Rafa não custa nada mano não custa nada de graça que fala né tem injeção na testa nossa que maravilha quem lembra mano quando eu trabalhava aqui no MEC trabalhava nesse MEC aqui rapaziada eu tinha mix mano saia aqui respeitando ninguém olha lá trabalhava nesse MEC ai é FVET ta aberto o semáforo FVET era da hora como eu trabalhava ai logo era sofrido mas era da hora daqui eu já tenho entrega pra Mauá ah rapaziada essa entrega que eu to fazendo aqui não é aplicativo por isso que eu to sem bag mano é da minha loja do meu site mano se você pedir por motoboy quem vai fazer entrega sou eu ta ligado então compre sua camisa que ta na promoção compre adesivo compre pelo tênis nossa nossa aqui é tapete vamos pro B da pra jogar segundinho mano ta na altura já na XR eu to conseguindo deixa eu pegar o tapete de novo que eu vou jogar segundo foi fazendo uma entrega na rua da biqueira e olha no que deu é FVET olha que lindo mano um edifício todo de vidro o que que será que tem ali parece a casa da playboy mansão playboy ta ligado do videogame do play 2 nem lembro se era de vidro mas acho que era só que se eu puder só que não sou eu só que não sou eu então é um está com meio reto seu moço sai da frente deixa eu passar aaaaaaah sai iuuh falou Martinha Aqui não tem nada a ver com o endereço que o maluco passou Nada a ver, nada a ver, nada a ver Ele passou um ponto de referência que não tem nada a ver, tá ligado? Eu acho que estou mostrando, não sei Mas acho que não tem nada a ver não Vamos ver, pipete Vamos ver, vamos ver, vamos ver Chegando aqui na rua do cliente 155, vamos ver se ele vai estar em casa Casa azul calcinha Abre a porta mariquinha Eu não abro não Rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui, deixa eu ver Tá bom já Até o próximo vídeo rapa Se inscreve no canal aí e mais Tchau Tchau Tchau